E aí pessoal, tudo tranquilo? Mozo aqui retornando novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar de algumas últimas notícias, algumas mudanças que tiveram essa semana e o que a gente vai esperar aqui para a semana. Tivemos algumas mudanças naquele nosso vídeo de lançamento do mês. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, o game Golem foi adiado. Infelizmente, mais uma vez, para uma data ainda incerta. Como comentamos, esses jogos a gente não tem como prever exatamente, só quem sabe é a produtora e a própria Sony. Mas assim, no lugar deles, dentro desse jogo, vamos ter um outro jogo que já era esperado há algum tempo. Cheguei a comentar em um vídeo passado, que é o The American Dream, que é um shooter diferente. É uma equipe australiana, que vai ironizar o estilo de vida americano com um game onde você faz tudo com arma. Você vai no supermercado com arma, troca a fralda da criança com arma, cozinha, lava roupa, passa roupa, tudo você faz com arma. O estilo de vida americano para eles seria isso aí. Parece ser um game engraçado, parece ser um game bem interessante, são várias fases. E sai agora dia 13, no dia que sairia o Golem. Então pelo menos não estamos tão órfãos de games aí. Em seguida aqui, nas nossas novidades, temos o lançamento do game Crazy Machines, previsto para esse ano. Foi anunciado agora, para outono, outono lá no Hemisfério Norte. E esse game, eu cheguei a jogar uma versão mais primitiva dele no PC. E é um jogo que você pega vários objetos, cada um com uma função diferente. E você tem que criar uma máquina que execute uma determinada função. Mas, assim, agora ele vem totalmente portado para o VR. Claro, é um jogo diferente, mas montado para o VR. E parece ser muito interessante. Eu acho que esse é o tipo de jogo que casa bem com a realidade virtual. E com certeza vai ser muito legal esse game. Está previsto aí para outono. E aí foi anunciado também um novo jogo chamado Torne. Só temos apenas um vídeo dele. Está previsto para a primavera no Hemisfério Norte ainda desse ano. E é um game onde você vai explorar uma casa. E tem, aparentemente pelo vídeo aí, tem vários puzzles para você resolver. Vários quebra-cabeças. E é um jogo inspirado nas séries Black Mirror. Legal, né? E Twilight Sonic. Aqui no Brasil seria algo como Além da Imaginação. Então, é um jogo de mistério, mas me parece ser baseado em quebra-cabeças. E o visual parece ser bem legal. Assim, olhando pelo vídeo, né? Vamos esperar aí para ver. As duas últimas coisas que eu tenho para falar é o seguinte. Estou preparando o review de Ranji, ou Rang, Rang, não sei como pronuncia. Que é aquele game de puzzle, né? Que eu cheguei a anunciar no vídeo de lançamento de março. Joguei ele ontem. Tem uma review aí no... Review não. Tem uma live no canal. Estou fazendo já, editando o vídeo de review dele. É bem legalzinho. Um jogo pequeno, simples, mas bem bacana de se jogar. Para quem gosta do gênero, aguardem um review aí que vale a pena. E também, essa semana, eu vou estar preparando um especial sobre esse periférico aqui. Que todo mundo gosta. Que é a N-Controller. Aproveitando aí que saiu o Bravo Team. Apesar de não ter sido exatamente aquilo que a gente esperava. Mas é um jogo que usa esse aparelho. Então, eu providenciei todos os games que já temos disponíveis e que usam esse periférico. E vou montar um especial sobre a arma em si. Para a gente tentar definir se vale a pena comprar ou não. Ou pelo menos para dar a vocês... Para quem ainda não tem um pouquinho mais de substrato. Para decidir essa questão. Se vale a pena ou não. Então, aguardem aí. Essas são as novidades que teremos para esta semana. Aqui no Mozo PSVR. Pessoal, um grande abraço. E vamos conversando aí durante a semana.